Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Monarquia Livre Respeito aos cofres públicos É o que as famílias reais e os políticos de países monárquicos fazem Zelam pelo dinheiro público Não se enriquecem ilicitamente Não abusam, não ostentam Vejam aqui, políticos de Londres não tem mordomias Não tem mesmo, eles usam bicicleta Eles alugam suas próprias casas Eles recebem salário mínimo Muitos políticos não recebem nada Fazem isso por filantropia, pelo bem-estar da população no geral Não são egoístas e ostentadores como aqui no Brasil e diversos países republicanos Os herdeiros dos tronos, geralmente príncipes e princesas Dão exemplo de simplicidade e de como deve se tratar E viver uma vida de forma simples Por exemplo, herdeiro do trono dinamarquês estuda escola pública Como todos os príncipes e princesas Em países monárquicos O príncipe Williams voa em avião comercial E a Kate também voa em voos comerciais Sempre dando o exemplo de como Poder pagar a passagem deles sem usar dinheiro público Eles não precisam do dinheiro da população, dos impostos para ostentarem nada São pessoas simples que tem uma vida dedicada à pátria Vamos ver aqui Princesa Amália, herdeira do trono da Holanda Vai para a escola de bicicleta Assim como a princesa Mari da Dinamarca Levando seus filhos gêmeos para a escola de bike As princesas usando a bicicleta Primeiro que é bom para a saúde Segundo que mostra que elas tem liberdade Tem respeito da população Não precisam de seguranças Porque políticos presidentes vivem sendo xingados Ameaçados de morte Ou seja, são pessoas malquistas São pessoas que não merecem o menor respeito Nem presidentes aqui no Brasil Nem políticos brasileiros E nem políticos de nenhuma república Com certeza a república é negociata É parlamentar corrupto E é presidente, é vice, é ministro Tudo corrupto Raras as exceções no mundo Raríssimas E quando são raras, são mortos Se não são mortos Se não são mortos, são ridicularizados Não tem apoio para nada Enfim Vence o mau caratismo na república E vence o bom exemplo na monarquia Se você gostou desse vídeo Dê um gostei Compartilhe com seus amigos, parentes, colegas e familiares E mostre como a monarquia Ter respeito aos cofres públicos Um grande abraço e até o próximo vídeo